Olha, uma perseguição a um bandido termina em capotamento em uma área nobre aqui de São Paulo. A repórter Caterina Achute tem as últimas informações. Como é que foi essa perseguição, Caterina? O que que efetivamente aconteceu? Muito bom dia, Tiago Adriana. Bom dia pra todos que nos acompanham. Pois é, uma ocorrência que aconteceu nessa madrugada e, como você disse, terminou com perseguição policial e diversos veículos batidos. A gente fala aqui do Oscar Freire, Tiago, na altura do número 1800 e a cena por aqui é realmente impressionante porque os veículos ainda estão por aqui, inclusive um deles capotado. E a informação que nos foi passada, Tiago, foi o seguinte, um homem estava então saindo de um estacionamento na rua Morato Coelho, na Vila Madalena, quando foi surpreendido por dois criminosos. Os bandidos então anunciaram o assalto e levaram o veículo de luxo. Policiais do 23º Batalhão perceberam essa ação e foram então atrás dos bandidos. Durante essa perseguição policial, Tiago, os criminosos acabaram batendo em pelo menos quatro veículos. Bem aqui na rua Oscar Freire, como eu disse, próximo do cruzamento com a rua Arthur Azevedo. Por conta então dessa colisão, o veículo acabou capotando, né? Na sequência, eles tentaram fugir a pé, mas acabaram detidos pela polícia. Um dos carros atingidos durante essa ocorrência é de um motorista de aplicativo que acabou se ferindo, foi encaminhado para o hospital, mas felizmente não corre risco de vida. A gente vê por aqui que a via, claro, segue interditada, a área preservada. A perícia já está por aqui, então, investigando esse caso. Portanto, por enquanto, não há previsão de liberação aqui da via. Essa ocorrência foi registrada no 14º Distrito Policial. Tiago.